O Desejado de Todas as Nações Página 455 Parágrafo 3 Ellen White fala isso A percepção e a apreciação pela verdade Depende menos da mente Do que do coração A verdade tem que ser recebida na alma Ela limpa Limpa todo o seu desejo Se a verdade pode ser entregada ou submetida somente pela razão O orgulho não estaria no caminho ou estaria atrapalhando a recepção da verdade Mas a verdade Mas a verdade tem que ser recebida pelo trabalho da graça No coração E a sua recepção Depende da renunciação De todos os pecados De todos os pecados É entendermos Não somente no nível pessoal Nós temos que entender a natureza do pecado Uma discussão Uma discussão Uma discussão Um argumento que ocorre Comummente no adventismo No adventismo Que fala sobre a natureza pecaminosa Talvez você tenha uma opinião sobre esse assunto Com qual natureza Cristo teve quando ele nasceu Será que ele nasceu com uma natureza pecaminosa Ou ele nasceu na natureza sem pecado Essa razão Uma das razões que eu estou trazendo isso Porque em vários lugares Ellen White vai discutir esses assuntos Da natureza do ser humano E ela vai descrever da seguinte forma Que o nosso corpo físico É simplesmente uma casa É a casa que nós vivemos Quando você entende esse conceito Nós entenderemos então Que vocês e eu também Não somos o nosso corpo Nós somos compostos de espírito E o espírito E o espírito vive numa matriz Que é esse corpo humano Esse ser humano E você está vivendo no seu cérebro Mas o seu cérebro não é você Eu espero que você entenda esse conceito Quando a Bíblia Quando fala sobre a alma Quando Adão se transformou num ser vivente A gente tenta pegar esse ser vivente Às vezes alma também A palavra soul quer dizer alma Quando você faz um estudo naquela palavra Você vai perceber rapidinho Que a Bíblia usa a palavra alma Em diferentes maneiras Em diferentes formas Por exemplo Se você for estudar um estudo Sobre o mistério da iniquidade Você vai encontrar o mesmo dilema Você vai ver que vai estar definido De um jeito E você vai ver uma definição diferente Uma das razões que eu estou trazendo isso aqui Porque esses conceitos e ideias Tem uma base ampla de entendimento E voltando à natureza do homem Ela é bem explícita Que a natureza do homem é formada em três etapas Ela descreve o nosso ser como seres superiores Dos poderes inferiores E a vontade Exemplo de poderes superiores O intelecto O conhecimento Entendimento Uma descrição dos poderes menores Paixão Paixão Apetite Luxúria No caminho a Cristo Ela claramente define E ela fala que O poder que controla Que puxa os seres humanos É a vontade E a vontade É o poder governante Do corpo humano É por essa razão Que nós acreditamos Que na ressurreição Ou se você está vivo ou morto Na vida eterna Nós ainda vamos ser a mesma pessoa Mas nós vamos ter um corpo novo Porque o nosso corpo não é nosso Existe uma separação entre os dois Na passagem que a gente terminou de ler Ela está discutindo esse assunto da natureza do homem E que ela terminou de falar pra gente E se o Evangelho Se o Evangelho Estivesse somente lidando com informação A partir do momento Logo você dá a uma pessoa Ou eu receba essa informação E ele tem um entendimento dessa informação Eles vão aceitar isso E eles vão se converter e se transformar em cristãos Mas nós lemos Ela falou que não funciona bem desse jeito A recepção da verdade Tem que encontrar o seu lugar no coração Esse termo coração É usado pelo irmão White Para descrever a natureza baixa As nossas paixões, desejos, luxúria Se estivesse só lidando com intelecto ou informação Seria tudo bem Mas o que acontece é O orgulho entra na frente, no caminho Se você for pensar dessa forma Uma informação que chega Chega pra você Ela entra na sua cabeça Você processa essa informação Você falou, você processa Bom, isso parece que está bem Mas antes de qualquer coisa possa acontecer Aquela informação Tem que ir pro seu coração E a maioria das vezes O seu coração fala Eu não gosto disso A gente não vai fazer isso Se você falar pra uma pessoa Você precisa ser um vegetariano Comer duas comidas por dia E você explica pra eles porquê A informação chega na mente Faz sentido isso Eu posso viver mais tempo Mas antes de você conseguir colocar isso em prática O coração tem que falar alguma coisa Tem que dar o seu parecer E o coração chega E o coração chega Hum, não Não, eu não quero viver desse jeito E a luta Não é com a mente Com o coração Sempre tem sido dessa forma E sempre será Essa é a razão Porque demora tanto tempo Pra explicar essa informação Porque a maioria das pessoas Nessa sala Se a gente estivesse ensinando De uma forma correta E a gente tentou ir bem devagar Na apresentação No final de quatro dias Você vai Você entenderia O que nós Você conseguiria entender O que nós estamos falando Eu posso sentar com vocês individualmente E em uma hora Você ia entender o ponto Que eu estou falando E ia chegar na sua mente E ia dizer Isso faz sentido É E falar assim Bom, faz sentido o que você me falou Mas depois tem que ir pro seu coração E é aí que está o problema Sempre é Tem pessoas aqui Que vão sair desse acampamento Eles não vão aceitar O que nós estamos dizendo É o que eu quero propor A minha proposta O meu argumento A razão disso Não é porque você não entendeu Porque o seu coração está dizendo Eu não gosto dos resultados disso Eu quero que você pense um pouco sobre isso Agora que já está passando Já estamos começando Na parte final Descendo a montanha Descendo a montanha Desse acampamento Se você está tendo dificuldade Com as coisas Que nós estamos falando aqui Seja honesto com você mesmo Faça essa pergunta a você Será que o que eu estou falando aqui Correto Você acha Faça a pergunta Que se o que ele está falando aqui Será que isso é correto Você acha que Entra de acordo com a informação Que você tinha antes de vir pra cá Muitos de nós aqui Já temos um bom entendimento da Bíblia Muitas dessas pessoas aqui Têm um bem educado Sem nível superior E a gente pode conseguir racionar Entre causa e efeito Nós estamos usando todas as faculdades da mente Explicando essas coisas Se você tem dificuldade Aceitar as conclusões Proste-se de joelho E reconheça Qual é o problema pra você Será que é realmente O fato que eu não te dei Todas as informações que você precisava Eu não tenho como te dar Toda a informação dessa mensagem Mas o que eu posso te dar Um pouco de informação Pra você poder começar Faça a pergunta pra você Será que faz sentido Será que é razoável Será que é racionável A Bíblia fala que os pecadores Venha Venha racionar comigo Venha discutir comigo Se você está Numa condição Pecaminosa No ponto um Deus está disposto A discutir com você Quando você chega No segundo etapa Clamando na meia-noite Deus não vai mais Começar mais Discutir com você Porque aqui você Teoricamente tem que ser um cristão O segundo lugar É a justiça Você tem que colocar O pecado fora da sua vida Agora ele manda você Obedecer sem perguntar Nós estamos aqui atrás ainda O que eu estou falando Deus está disposto A discutir A ruir com você Mas você tem que ser intelectualmente honesto A você mesmo Não pra mim E você tem que estar certo Que o que eu estou falando é errado Mas se você não está certo Que isso é um erro Então você vai e tente descobrir O que eu estou falando E se você achar alguma verdade nisso Pergunte a você mesmo honestamente Não minta a você mesmo Por que você não está aceitando Por que você está recusando essa mensagem Qual é o problema E eu vou fazer uma sugestão pra você Eu vou dizer isso porque o seu coração Está dizendo que eu não gosto dos resultados Não é um estudo intelectual Que a gente está fazendo sobre o sábado Isso é o que nós estamos falando Afeta o seu relacionamento com a igreja O relacionamento com o mundo E eu sei que você reconhece isso Por isso é razão que as pessoas Estão se levantando contra isso Isso acontece em todos os lugares que nós vamos Ela falou de uma forma muito boa Muito sucinta Essas verdades tem que entrar no seu coração E o seu coração tem que estar submetido A vontade de Deus E você tem que entender a natureza do homem Para que você possa entender o que eu terminei de falar Ontem Nós estávamos falando Os movimentos de reforma Nós montamos uma plataforma Uma forma Começando no tempo do fim Terminou no tempo F-P-G T-D-F Começando no tempo do fim A-C Temos um aumento do conhecimento Nós temos a formalização Da mensagem Nós temos uma fortificação F-O-U-N-D Nós temos o trabalho dos inimigos Nós temos a chegada da segunda mensagem E nós temos a fortificação da segunda mensagem A chegada é A primeira mensagem chega A segunda mensagem chega A segunda mensagem fortalecida A terceira mensagem Chega Existe um período de escuridão E o mistério da iniquidade I-S-C Período da escuridão Eu acredito que a vontade de Deus Que no seu país Vocês começaram a ficar organizados Nós falamos um pouquinho sobre a organização ontem Aparece O que é aparente para mim Uma forma mais simples de começar essa organização Para começar isso na forma de uma escola Que as pessoas podem ir por um tempo Num período de tempo Na fazenda Numa roça Longe da cidade E ser ensinado Como poder se transformar num pregador A Ellen White fala no livro de educação Que o principal trabalho do pregador Sacerdote Para ensinar o povo de Deus Acampamentos como esses É o lugar da semente Para professores Para ensinadores Mestres Existem pessoas nessa congregação Que já estão ensinando E uma coisa que você vai perceber Quando você começar a ensinar e pregar Como é que você consegue pegar toda essa informação De uma forma que possa fazer sentido numa hora Numa apresentação de uma hora E conduzir essas pessoas ponto por ponto À medida que você continua Você vai ver que existem vários ganchos Que você pode colocar suas dúvidas ali O meu objetivo quando eu cheguei nesse acampamento É cuidar de um gancho que muitas pessoas têm Problema É o relacionamento entre moralidade e profecia Eu espero que a gente já começou a entender isso E absorver essa informação Eu acho que Eu imagino que talvez algumas pessoas não conseguiram Quando nós começarmos a falar no livro de Esther As pessoas repetidamente Vão perguntar Vão perguntar Por que o rei Você consegue representar o rei como Cristo Porque ele está bêbado E ele faz coisas feias Eu quero que você mantenha isso na sua mente O outro problema que nós temos Quando nós chegamos na história dos mileritas Foi muita informação E é muito difícil dar os detalhes de todas aquelas informações Numa hora só Então ontem Existem algumas partes das informações Especialmente quando se fala do clamor da meia-noite E Lázaro Que as pessoas não ficaram claras Eu não sei se ele falou sobre isso Se tiver alguma pergunta Você pode perguntar que ele explicará a questão de Lázaro Mas eu entendo quais são as suas preocupações E eu vou falar mais sobre isso nas outras apresentações Ao nós continuarmos no momento de reforma dos mileritas O tema que nós queremos entender Lembra que na história de Moisés o tema era o povo e a terra O tema da reforma de Cristo foi duas purificações do templo Nos mileritas são as dez virgens Muitas das frases que são usadas em Mateus 25 Nós usamos na nossa mensagem A primeira delas é Sendo o clamor da meia-noite E o tempo de tardança E a porta fechada Existem vários outros símbolos que nós usamos Sobre a lâmpada e o óleo Mas os três principais que usamos É o tempo de tardança O clamor da meia-noite E a porta fechada Essa é a história dos mileritas Tempo de tardança Esse é o tempo de tardança dos mileritas Existe também um desapontamento D-E-S-P E ali é o clamor da meia-noite Existe uma porta fechada Ao você ver nessas histórias Nós conseguimos identificar que isso representa dia 19 de abril de 2018 E eu mostrei para vocês Que esse foi o fim de 1843 E agora As virgens De acordo com as parábolas Com a parábola Tem que esperar Ou tardar Até que eles se encontrem com Cristo de novo O que eu quero dizer é encontrar a Cristo Porque eles estão esperando ver Cristo ali Então ali eles estão esperando O tempo de tardança E existe um desapontamento que aconteceu ali E essas duas marcas Estão conectadas com aquele evento April 19 de 1844 Que é o primeiro dia do primeiro mês E eu já expliquei para vocês um pouco a lógica disso Que a segunda mensagem chega, descende Apocalipse 14, versículo 8 Que existia uma batalha Uma dificuldade entre os miliritas e os protestantes Alguém me perguntou No final dos tempos Será que Deus vai mandar jogar fora todas essas outras igrejas Como ele fez com Israel antigo Se a gente fosse fazer um estudo Apocalipse 17 Você veria Que João, o revelador João Ele está parado Em 1798 E a mulher que ele vê Ela tem um título na testa dela Babilônia A mãe das prostitutas Ela é uma mãe Ela tem então filhos E o que isso está indicando para você Em 1798 Todos os protestantes da Europa Já voltaram para a sua mãe Não existiam mais igreja nenhuma na terra sobrando Exceto Quando você foi no Apocalipse 12 Nós somos ensinados Que a terra Abre a sua boca E engole o dilúvio Hoje de manhã cedo A pergunta Perguntaram foi sobre a terra Que está marcado ali O irmão Marco falou E ele explicou Nisso em Apocalipse 13 Nós entendemos que a terra Era uma simbologia dos Estados Unidos Era uma simbologia dos Estados Unidos No Apocalipse 12 Quando a terra Abre e engole o dilúvio O poder que está sendo mostrado aí Que é uma representação do papado Está contra ativando o poder dos maus Que estão fazendo Então os Estados Unidos se transformam em um paraíso Para o povo de Deus Em 1798 Os Estados Unidos está começando a ascender no poder E ele se transforma em um paraíso Para todo o povo de Deus E foi designado por Deus Que os Estados Unidos fossem um lugar de refúgio Para o povo dele Então enquanto todas as igrejas da Europa estão caindo Deus Está levantando uma igreja A igreja dele E você pode buscar as raízes dessa igreja Até atrás a Abel Para os patriotas A Israel Antigo O Novo Testamento A igreja do Novo Testamento Para a igreja que estava no deserto Até você chegar nos Estados Unidos Aí Deus está levantando uma igreja Mas 46 anos depois Qual é o pronunciamento que está sendo colocado naquela igreja Eles se transformaram em Babilônia Mas sem aquela igreja Daquela igreja Dentro daquela igreja Existe um remanescente Aquele remanescente que sai Nós chamamos de milheritas E muitos adventistas hoje Às vezes tem vergonha de se conectar com os milheritas Mas aqueles milheritas Foi o povo de Deus Eles foram o embrião Da igreja adventista do sétimo dia Aqui nós podemos ver o começo da ascensão da igreja adventista A história vai se repetir Nós falamos que aquela história Que é a parábola das dez virgens Foi o cumprimento perfeito da parábola E se cumprirá ao pé da letra no fim dos tempos Se você acredita nisso O que você sabe é isso Depois de um período de escuridão Tem uma igreja Que vai acender Que são os milheritas Mas o povo de Deus Que saiu desse período de escuridão Vão cair E vão cair A história se repete perfeitamente Esse é o fim Das duas mil e quinhentos e vinte Nós discutimos isso ontem Isso está tipificando o fim do mundo Quando as pessoas têm dificuldade Com esse conceito Que existe só uma igreja sobrando A última igreja A sétima igreja A sétima igreja A igreja de Laodicea Todos estamos de acordo com isso Mas dentro daquela igreja Vai ser um remanente que vai ser salvo Você já viu isso repetidamente Eu já mostrei isso para vocês Então quando você tropeça nisso Pergunta para você mesmo Por que você está tropeçando Será que é porque você não consegue ver O que eu estou ensinando Ou será que você não gosta Do resultado disso Essa igreja que está caindo Tem essa igreja que está sendo construída E nessa batalha e nessa dificuldade Existe um tempo de tardança E um tempo de desapontamento Isso foi simplesmente uma revisão Da história milerita Quando a gente trazer a história milerita Para a nossa história Fica um pouquinho complicado Eu não sei quantos de vocês aqui Ou quantas pessoas já escutaram essa apresentação Ou estão escutando isso pela primeira vez Mas existem muitas pessoas aqui Que não é a primeira vez que estão vendo isso Se você já está escutando essa mensagem por algum tempo Você sabe que nos últimos dois anos Existe uma grande sacudidura Uma grande sacudidura Nesse movimento As pessoas antigamente pregaram essa mensagem Da mesma forma que ele prega Não estão mais junto com a gente Porque eles sentem Sentiram Que nós estamos ensinando erro Eu vou explicar para vocês pelo menos uma parte Do que esse erro é que eles estão falando Por muito tempo nós ensinamos Que essas marcas Que não podem ser movidas Nós pegamos isso do Espírito de profecia Ela fala que isso aqui Como se fosse a construção de uma plataforma E quando essa plataforma foi construída Foi segurada juntas Por parafusos e arrebites e Pinos e pregos Obrigado Uma outra forma de explicar isso É um pego seria um cravo grandão Um cravo não Um prego grandão E um pin é um cravinho pequenininho Um cravinho não Um alfinete Ela está falando Ela fala que até as coisas pequenininhas Os alfinetes Não podem ser movidos Quando nós continuamos Contando a história de Moisés Cristo e os mileritas Você vê que essa forma Essa estrutura Trabalha a beleza Trabalha super bem Quando eu trago isso Da história milerita Para a nossa Você vai ver algumas mudanças Antes de eu mostrar para vocês Essas mudanças Eu vou explicar para vocês Por que existe uma mudança Eu expliquei ontem Que quando você vê Essa história Nós podemos ver isso Em diferentes perspectivas O Evangelho Eterno Parábola das 10 Virgens O número 4 Ou a 4ª geração Ou a 7ª Os 7 trovões Quando você, por exemplo Pega agora o Evangelho Eterno O número 3 Três números Três números Você consegue ver A primeira, segunda e terceira Mensagem Angélica Vai ao Apocalipse 14 E você vê três anjos Se você lê o versículo 9 Com cuidado Os primeiros três versos Primeiras seis palavras Fala O terceiro anjo Não deixe essas coisas Passar por alto Achando que não é importante Eu quero mudar o sujeito Um pouquinho rapidinho O assunto Um dos maiores problemas Que eu reconheço Quando a gente começa A colocar todas essas informações As pessoas começam a ficar com sono Não dá aquele sono E começam a querer dormir Porque eles sabem essas datas Esses números E eles falam Me fala qual é o resultado final logo Conta logo pra mim o resultado Eu quero saber já a resposta Não me explica como eu chego lá não O que está acontecendo nesse acampamento Quando eu dou o resultado final A ponta Isso é errado Quando ele fala o resultado final A resposta é O que é isso? Está doido E a minha resposta é Você não olhou toda essa informação Que foi dada antes O ponto que eu quero dizer Quando eu te dou todas essas partes de informações Quando eu falo aqui 1798 e 2520 Ah, isso parece bem Está bem Para mim não tem problema nenhum E o Edson falou 1798 e 2520 E o Edson falou 1798 e 2520 É um fato histórico Eu vou te dar então o resultado final aqui Agora eu vou fazer isso aqui agora em 1989 E vou fazer aquilo ali agora em 126 E o pessoal vai falar se está doido Isso está errado Porque essa é a punchline Esse é o resultado final Eu estou te dando toda essa informação até agora Eu estou te dando toda essa informação até agora E as pessoas vão dizer Como é que você fez isso? Eu não... Como é que é? Pois é? Eu não consigo entender como é que você fez isso A razão é porque você não estava prestando atenção Quando eu estava falando no começo Porque quando eu expliquei no começo Você provavelmente disse Eu não preciso saber dessa informação Você precisa saber todos esses pedacinhos de informação que eu estou te dando Porque quando eu começar a fazer as aplicações Pode começar a fazer sentido As coisas começam a fazer sentido Apocalipse 14 tem 3 anjos Ellen White é clara Que no final dos tempos Ellen White está vivendo naquele período ali Nessa história No futuro é profecia Ela vai dizer para a gente Que essa história vai se cumprir No fim dos tempos Ela vai usar um modelo De dois capítulos de Apocalipse Apocalipse 14 e 18 Mas Apocalipse 18 Você tem que ler com muita atenção Porque só vai encontrar dois anjos No Apocalipse 18 Se você ler do versículo 1 ao 4 Só tem dois anjos ali Esse aí é onde você começa a tropeçar Começa a ter problema Porque ali nós temos três anjos No fim dos tempos Nós vamos ter três mensagens Mas ela está sendo dada Somente por dois anjos E esse ponto importante de informação Os outros pessoas que pregavam essa mensagem Que hoje não pregam mais com a gente Não conseguiram entender ou reconhecer Então quando você tem dois anjos Eles vão te dar duas marcas Dois marcos Nós temos um, dois, três marcas Quando você traz isso para a nossa história Você tem que se adaptar a isso Geralmente quando a gente faz o nosso tempo Como foi feito ali A gente sabe um, dois, três A gente passa os passos E as pessoas não reconhecem Essa mudança importante que está acontecendo O relacionamento entre os três anjos e os dois anjos De Apocalipse 18 Ambos estão trazendo três mensagens Ambos estão trazendo três mensagens Ontem eu parafraseei Uma citação do livro Evangelismo Página 613 Parágrafo 1 Isso é tão importante que eu vou ler todo o parágrafo Isso foi escrito no ano 1897 Eu quero que você saiba disso Porque vai te levar você no tempo da controvérsia De Wagner e Jones Ela fala que vários estão fazendo a mesma coisa hoje Em 1897 Porque eles não tiveram a experiência Nas mensagens que testaram E ela vai explicar agora O que são essas mensagens que testaram A primeira, a segunda e a terceira mensagem Existem aqueles Que estão buscando, esquadriando as escrituras Por provas Que essas mensagens ainda vão estar no futuro Por que você acha que ela ia falar isso? Porque naquele período A liderança Estava lutando contra Wagner e Jones E contra Ellen White E contra Ellen White também O que a liderança estava falando Que eles querem pegar essas verdades Estão buscando provas na escultura Para jogar Apocalipse 18 no futuro Porque eles ensinam Que Apocalipse 18, 1 ao 4 Tudo acontecerá somente no Decreto Dominical Eles pegam junto as verdades Ele pega as verdades dessas mensagens Ele acredita que a verdade é verdadeira Eles pegam todas as verdades dessas mensagens Mas isso é o que eles esquecem Eles vão transformar isso em lições morais Mas o que eles falham De colocá-los no seu devido lugar Na história profética Ellen White está falando isso aqui No período de 1888 Ela está falando para a liderança da igreja Ela vai falar aqui um pouquinho Rapidinho Que eles estão levando o povo de Deus Para o lugar errado E ela agra a razão Que eles estão fazendo isso Como eles estão fazendo É ensinando verdades Eles ensinam verdades Mas eles não entendem A história profética E se você não coloca isso Em seu apropriado lugar A verdade se transforma em erro Essa é uma outra forma De explicar o que está acontecendo Nesse assunto Nós dizemos Que a primeira mensagem chegou Dia 11 de setembro Como foi naquele período Como também é hoje A igreja fala não Nós acreditamos na verdade Apocalipse 18 Mas nós não queremos colocar No seu lugar profético Da história E eles querem empurrar Isso para o futuro Por essa razão As pessoas que fazem isso Estão no perigo De conduzir equivocadamente As pessoas Com respeito a localizar As mensagens Isso é fácil de entender Vai demorar para a gente Quatro dias e meio Para explicar para você Como você pode localizar as mensagens Esse é o propósito total Desse exercício Evangelismo Página 613 Evangelismo Evangelismo Página 613 Parágrafo 1 Vai estar em inglês A página 613 Parágrafo 1 O problema É que eu não sei se o inglês São as mesmas páginas Depois a gente pode ver E passar para vocês É a mesma página 613 Evangelismo 613 Parágrafo 1 Vale a pena você Buscar esse parágrafo E estudar E vale a pena você Meditar nesse parágrafo Eles estão em perigo De conduzir equivocadamente As pessoas Com respeito Em localizar a mensagem Eu estou aqui hoje Para te dizer A localização O lugar onde deve se colar Apocalipse 18 Versículo 1 Você tem duas opções A igreja ensina Aqui no decreto dominical E eu ensino Que é ali Na 1 de setembro Isso resume Completamente O que essa mensagem é Vai para sua casa Estude sozinho Desculpa por conta própria Quem está correto ou não Porque ambos estão pregando A mensagem dos três anjos Mas nós Hã? Nós Ambos pregamos Pregamos as mensagens Ambos pregamos a verdade Das mensagens Todos nós Os dois grupos Ensino a verdade Da mensagem Mas nós colocamos Em diferentes posições Diferentes lugares Se você acha que isso é uma coisa pequenininha Vê quais são as consequências disso Vira tudo de cabeça para baixo As pessoas que fazem isso As pessoas que fazem isso Que colocam no lugar equivocado Essa é a razão por que eles falam Eles não conseguem ver E eles não conseguem entender O tempo do fim O tempo do fim Eles não entendem Eles não entendem Daniel 11 40 45 Todo mundo sabe que algo aconteceu em 1798 Não 1989 Desculpa 1989 Mas ninguém que reconhece isso Como o tempo do fim Se você não reconhecer isso como o tempo do fim Você vai rejeitar essa mensagem Você vai estar em problemas sérios Porque você vai estar Má conduzindo E enganando as pessoas Eles não entendem Onde que é o tempo do fim Ou como localizar as mensagens Do dia que Deus está vindo Com o tempo do fim De uma forma Secreta De uma forma secreta Esse dia está vindo secreto Mas aqueles supostos Sábios e grandes homens Esses sábios e grandes homens São a liderança da igreja Estão Bragging Como é que fala? Estão Tagarelando Gabando-se De educação É tagarelando De educação superior Quer dizer Está brincando Não está levando a sério Educação superior Se você quer estudar O que significa Educação superior Não é no fato de você ir na universidade É como você entende a Bíblia Está falando sobre o método gramatical Eles querem ver Eles querem ver as verdades desse mundo Mas eles querem jogar para fora a profecia Eles não conseguem ver os sinais De Cristo vir De Cristo vir Ou do fim do mundo Vai para Mateus 24 E Marcos 13 Lucas 21 E vai no desejado de todas as nações Ele te dá uma lista compreensiva dos sinais De Cristo vir Todos os pastores conhecem quais são esses sinais Eles ensinam tudo isso em campanhas evangelísticas Como é que Ellen White pode vir aqui e falar E falar que eles não sabem quais são esses sinais Pergunta para você O que significa isso então Porque no final do tempo Porque o sinal de Cristo vir É islamismo E as suas atividades no dia 11 de setembro E essa igreja rejeita essa informação E esse é o sinal que Deus está dando para eles Mas a gente quer ficar feliz com nós mesmos Com terremotos Tsunamis e fome Nós estamos olhando para o sinal errado Amém É o capítulo inteiro de desejado de todas as nações Que ela faz essa comparação Mas ele vai olhar e depois te fala A gente fala depois No final a gente dá qual capítulo Essa aqui é a estrutura A forma que nós estamos falando Quando eu for desenhar Nossa reforma Nossa linha de reforma Eu vou desenhar de uma forma Que talvez você possa ter um pouquinho de problema Mas nós vamos trabalhar junto aqui Eu quero fazer isso de uma forma muito simples Nós vamos ter clamor na meia noite Fechamento da porta graça Essa é a história milerita em cima Essa é a nossa história 144 mil Ele botou o símbolo de 144 mil Põe M For 1000 É M M 44 mil Eu vou marcar a chegada da segunda mensagem E o fortalecimento da segunda mensagem E a chegada da terceira Aqui Nós vamos marcar o tempo do fim Nós vamos marcar embaixo o tempo do fim Fechamento da porta graça Aqui eu quero colocar alto clamor Ei C Alto clamor Fechamento da porta graça O que eu quero colocar ali embaixo Clamor da meia noite E aí Só vou botar uma data ali Por agora Vou botar fundação É F-U-N F-U-N-D F-U-N-D Os fundamentos Você consegue ver que essa linha Está igual aquela de cima Eu botei a nossa linha ali por debaixo Você vê que eu coloquei duas fechamentos A porta da graça Ele vai deixar aquela ali por agora Eu quero mostrar para você algo Como a gente está fechando ali nos minutos E você escutou que o Bodo Mark Ele falou sobre a palavra fractal Talvez algum de vocês não sabem o que é fractal A forma simples de explicar o que é um fractal É um padrão de repetição Por exemplo Se eu tivesse uma linha aí Dentro dessa linha Eu posso fazer duas linhas ali dentro E cada uma delas É igual àquela grandona Nessa daqui Eu posso dividir aquela ali em duas Que é aquela pequena que é a idêntica de cima Que é a idêntica com a grandona É uma forma muito simples de se explicar De fractal Se eu digo para você que isso é um fractal Todas as características da de baixo Têm as mesmas características idênticas lá de cima Se eu digo para você que é um Dois a três Eu diria que daí Um, dois, três Um, dois, três embaixo Esse conceito Onde que você está vendo isso na Bíblia? Porque você tem que ver isso na Bíblia Abra Apocalipse 14, versículos 6 a 11 Apocalipse 14, versículos 6 a 11 Você sabe que tem a primeira A segunda e a terceira mensagem Quando você põe uma em cima da outra João capítulo 16 Ele fala pecado Pecado Justiça Justiça E juízo Essa é a mesma informação Que nós podemos ver em Apocalipse 14 Mas eu já expliquei para vocês antes Quando você compara João Com Apocalipse João fala justiça Mas Apocalipse 14, versículo 8 Não fala justiça Mas Apocalipse 18, capítulo 14, versículo 8 Não fala justiça Fala caído E eu expliquei para vocês Mostrando essas duas classes de pessoas As pessoas têm um problema com o Evangelho Eterno Eles acham que salvam todo mundo Mas não salva todos Porque cria duas classes de pessoas E a gente já discutiu isso antes Vamos abrir Apocalipse 14 Nós temos esses três anjos Versículo 8 Que é a segunda mensagem angélica É o outro lado da moeda Um lado fala Você tem que ficar justo João capítulo 8 16 O outro lado da moeda Fala que você vai cair Você pode ver que na segunda mensagem angélica Ali mesmo Que você vai exibir O seu caráter Tem dois tipos de caráter Caráter Não, C-A R Caráter O caráter A Bíblia fala disso quando fala de Deus A glória G-L-O-R-I-A Glória A glória de Deus É o caráter de Deus É o caráter de Deus O seu caráter São os seus pensamentos E os seus sentimentos Essa é a definição do Espírito de profecia Pensamentos e sentimentos formam um caráter Bem aí Bem aí Na segunda O seu caráter está sendo desenvolvido Ou para ser justo Ou você vai cair C-A-I-R Então Você vai chegar no juízo Puta um I J-U-I-Z J-U-I-Z Juízo Esses três passos Em cima disso daí Ou você está caindo Ou você é justo É uma demonstração do seu caráter Quando a Bíblia usa esse termo de caráter Está falando sobre caráter É assim que se lida Glória Quando fala da glória Está falando do caráter Se a gente ler o versículo 6 E vi outro anjo voar pelo meio do céu E tinha um evangelho eterno Para o proclamar aos que habitam sobre a terra E toda a nação e tribo, língua e povo Versículo 6 É a primeira mensagem angélica E continua seguindo o versículo 7 Vamos ler o versículo 7 Dizendo com grande voz Temei a Deus e dai-lhe glória Porque é vinda a hora do seu juízo E adorai aquele que fez o céu e a terra E o mar e as fontes da asa Aqui no versículo 7 Que é a primeira mensagem angélica A primeira coisa que fala Temei T-E-M-E-I Temei Temei a Deus A segunda parte do verso diz Dá a Deus glória É o segundo passo A glória Primeiro você teme a Deus Depois você dá glória a Deus E ele fala porquê Porque a hora do seu juízo Oh 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 É o segundo passo Sim Porque a hora do seu juízo Ha come Ha come A hora do juízo ha chegado Quando fala porque é vinda a hora do seu juízo Usa da seguinte forma Não falou que chegou A hora fala It means now Quer dizer Ou é um período Que você será julgado Que você será investigado Um juízo investigativo Seguido por um juízo de execução Ou um juízo executivo Então na primeira mensagem angélica Tudo isso daí é o número um Você pode ver Temei a Deus Você dá glória Porque é vinda a hora do juízo Esses três passos Que está tudo ali Na primeira parte São os mesmos três passos Como o do evangelho eterno O primeiro fala Temei a Deus Porque você é um pecador Depois mostre o seu caráter Ou a sua glória Porque o juízo está prestes a acontecer Isso é a explicação bíblica Desse princípio matemático De fractais Se essa é a primeira mensagem angélica E a segunda E a terceira Eles estão contidas Tudo dentro da primeira E contém as informações De todas as três mensagens Nós precisamos entender esse conceito Para poder explicar algumas coisas Da história millerita E a nossa própria história Sem um entendimento claro disso Você vai tropeçar nessas verdades Na próxima apresentação Nós vamos desenvolver esses entendimentos Baseado nesses princípios de fractais Nós vamos ver Que os fractais Entram na história Do livro de Esther Vamos orar Vamos orar Ao Senhor me mostrar novas partes De informações Eu fico tão feliz e alegre Pelo estudo bíblico Tão bom que estou tendo E eu esqueço Que a razão desses estudos Que são para a minha própria salvação Para a minha família e meus amigos E que você me deu E cada pessoa que está aqui presente Uma responsabilidade De compartilhar esses estudos bíblicos Que estamos tendo E Pai, quando eu vejo As consequências dessas interações Eu não quero fazer mais Então, às vezes eu me engano Achando que isso somente É um bom estudo bíblico E não muda a minha vida Senhor, eu peço perdão Por não entender claramente O trabalho que o Senhor tem me dado Porque se existe alguém aqui, Senhor Se estiver experimentando Essas mesmas coisas Eu quero orar por eles Aqui também, Pai Senhor, ao sairmos para o almoço Pedimos que o Senhor possa Abençoar a comida Que vamos comer Que podamos nos nutrir E fortalecer Agradecemos por todas essas bênçãos Em nome de Jesus Amém